Música Duas novas barragens vão ser construídas no município de Santa Tereza, região serrana do Espírito Santo. São quase 200 milhões de litros de água que vão ser reservados, com investimento de 1 milhão e 600 mil reais. Outras duas barragens em São Roque do Canaã também são em processo de construção. Essa iniciativa faz parte do programa de barragens do governo do estado, que prevê a construção de 60 reservatórios de água em todo o Espírito Santo. O objetivo é minimizar os efeitos da seca e preparar o estado para futuras estiagens. Serão 60 milhões de reais investidos até o final do ano que vem, em 60 reservatórios. Temos dezenas dessas barragens já em obras. O governador do estado, Paulo Artung, assinou a ordem de serviço para início das obras e destacou a importância das mesmas para garantir o abastecimento da população e a continuidade da agricultura local com responsabilidade. Água é vida e não temos abundância de água doce no planeta. Temos escassez de água doce no planeta. Nós temos que combater o desperdício. Nós temos que mudar a nossa relação humana com os recursos naturais. Eu acho que é isso que a gente celebra aqui. Nós não estamos celebrando aqui construção de mais duas barragens. Nós estamos celebrando aqui um trabalho que é um trabalho integrado, uma visão integrada, uma mudança de comportamento em relação ao nosso dia a dia com os recursos naturais.